Agora a gente vai falar um pouquinho da sala de aula virtual, aqui você vai encontrar todas as informações acadêmicas necessárias para sua jornada de aprendizagem. E olha que legal, Ulife como assistente pessoal te mostra os seus compromissos diários, aulas ao vivo, web conferências ou se você tem alguma atividade para entregar. Logo abaixo você vai encontrar as atividades avaliativas que estão perto do prazo de entrega. Basta clicar e você será redirecionado para atividade na trilha de aprendizagem onde ela se encontra. Então você chegará às suas unidades curriculares ou disciplinas que cursa com esses ícones aqui para te ajudar a estudar. Tá vendo essa linha verde? É ela que vai te mostrar o quanto você já concluiu da sua UC ou disciplina. Assim fica fácil ficar por dentro de tudo que tá rolando, né? Aqui no Ulife é assim, a informação é rápida e acessível. Quando receber alguma nova notificação de atividades ou avisos, também vai aparecer um destaque com um número de notificações. Lembrando, além da página inicial, você consegue ter acesso ao seu conteúdo clicando em Minhas UCs. E aí Música Música Música